O Marcílio Dias se reencontrou com o bom futebol ontem e finalmente venceu a primeira na Copa Santa Catarina. Foi 2 a 0 para cima do Inter de Lages. O jogo foi no Gigantão. Vamos ver como foi? Apesar da cantoria entusiasmada da organizada, a torcida em geral ainda não se animou muito com a Copa Santa Catarina. E como era de se esperar, Marcílio Dias e Inter de Lages não ajudavam o espetáculo. Até que aos 15 minutos, Juninho Tardelli acreditou e se jogou para a área. Foi para o lugar certo, na hora certa. O Sabiá chutou, o goleiro deu rebote e a bola sobrou limpinha para o Camisa 10 a abrir o placar por Marcílio. Depois Léo Ávila quase marcou o segundo e seria um golaço que só não rolou por um detalhezinho. Falando em detalhezinho, olha esse aí, com a delicadeza do Alessandro. Não contente, ainda tem mais uma tutucada, que coisa feia, hein? No segundo tempo, o Marinheiro virou dono do jogo. A chance colorada foi só na bola parada, que esbarrou na atuação segura de Luiz Carlos. Daí o Teco atendeu os pedidos da torcida e colocou o Schwenk em campo. E não demorou muito para o Camisa 99 ter uma chance e perder um gol, daqueles que não costuma perder. Só que nem deu tempo do torcedor pegar no pé, porque o Aleph cruzou. E o Matador não bobeou o Schwenk com direito à comemoração especial. Marcílio Dias 2, Internacional de Lages, 0. É uma vitória que dá moral e mais confiança para o Marcílio Dias na Copinha. Agora já é pensar no Brusque, o adversário de quarta-feira, que venceu as duas partidas que disputou e marcou nove gols. Jogamos na casa deles, temos que ter sabedoria, temos que ter uma boa estratégia para que a gente consiga um resultado positivo na casa deles. Boa vitória com a autoridade do time que jogando em casa se impôs para cima do Internacional de Lages. Cabia mais, foi 2x0, mas cabia pelo menos mais uns dois gols, né? E vamos ver melhor esse gol e também a comemoração do Schwenk. Olha só o lance aí, o cruzamento do Aleph, a bola foi na cabeça do Schwenk e agora vem o detalhe todo especial. Schwenk foi comemorar, saiu correndo para ir comemorar com o busto do Marcílio, quando de repente o que acontece? Opa! Acontece, né? Pode cair sempre, Schwenk, não tem problema. Fazendo gol, escorregando, detalhe aqueles dois lá atrás, ó. Acompanharam o lance de perto, estavam lá no estacionamento do estádio Dr. Recílio Luz. Aí sim a galera chegou, correu para o abraço, mas que a gente pegou o tombo do Schwenkão, a gente pegou aqui no Balanço Geral.